Ai, pega a referência, mas não o cumpriu que amar é o fã da puta É o de Sandra, que boa! Pissão, piranha! Eu na base dos cria que tudo acontece Pode tu foda, no pele na pele Se engravidar eu quero que se foda Novinha safada, mas você pede Eu, boço, 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 o cara Tá chato na pia, tô na pia, tô na pia, tô na pia, tô na pia Eu, boço, o cara, tá chato na pia, eu, boço, o cara, tá chato na pia Eu, boço, o cara, tá chato na pia, eu, boço, o cara, tá chato na pia É na base dos cria que tudo acontece Hum bote tô forte no peito na pele Sem gravitar eu quero você Foda na vinha safada mas eu sou B.S Não sabe, não sabe como que eu faço Na área guardo com você Você sabe o que eu faço Na área guardo com você Vem cá fode, vem 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 cá fode Piranha, vem cá fode Vem 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 cá fode Piranha, vem cá fode Vem 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 cá fode Piranha, não sabe, não sabe como que eu faço Na área guardo com você Mas é que hoje eu não vou gravar, hoje eu vou deixar baixo Hoje eu não vou gravar, hoje eu vou deixar baixo O que acontece no barraco, fica no barraco O que acontece no barraco, fica no barraco Ninguém precisa saber onde comer, de quanto eu te comer de lá Mas é que hoje eu não vou gravar, hoje eu vou deixar baixo O que acontece no barraco, fica no barraco É na base dos cria que tudo acontece, pode tu foda no pele, na pele Se quer evitar, eu quero que se foda novinha, safada, é mais um CPF Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso cara, não tá chato na pota, 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 na pota Mas é que hoje eu não vou gravar Hoje eu vou deixar baixo Hoje eu não vou gravar Hoje eu vou deixar baixo O que acontece no barraco Ficar no barraco O que acontece no barraco Ficar no barraco O que acontece no barraco